Que dia especial! Hoje é dia 8 de março, dia internacional da mulher e para fazer a nossa homenagem nós trouxemos uma mulher muito inspiradora aqui hoje. A Lila Tavares tem múltiplos talentos e a gente vai bater um papo com ela. Ô Lila, boa noite, bem-vinda ao Link. Boa noite. Lila, só por alto aqui nós já sabemos que você já foi nutricionista, guarda-vidas, massoterapeuta, triatleta, ufa, né? De onde sai tanta energia? É, muita energia, né, gente? Bom, eu adoro o que eu faço, né? Eu amo ser nutricionista, sempre gostei de me alimentar bem, de curiosidades, né, com a alimentação. Sempre fui atleta, né, desde 8 anos eu faço natação, com 32 voltei para o triatlon e antes de voltar para o triatlon eu fiz esse curso de guarda-vidas. Hoje eu estou trabalhando, tem dois meses que eu trabalho na Prefeitura de Vitória como guarda-vidas. A massoterapia, o corpo, a energia vem acho que dessa alimentação, de exercícios físicos e do gostar de viver, né? De sentir a natureza e é isso. Acho que é o gostar do viver mesmo, do gostar de fazer, né? De amar fazer as coisas e sentir prazer na vida. E Lila, você sabe que você é uma mulher que inspira muitas outras mulheres, né? Eu já te acompanho, já te admiro, acho seu trabalho sensacional, uns dos seus trabalhos que eu acompanho, né? Mas eu já fiquei sabendo que você já tocou até em banda de forró também. Me conta um pouquinho dessa experiência aí para os nossos telespectadores. Isso, eu criança eu fiz aula de flauta, aula de violão e com 20 anos eu conheci o Forró Pé de Serra. Eu me formei em nutrição na Universidade de Gama Filho, no Rio de Janeiro. E lá eu conheci o Forró Pé de Serra e quando eu voltei aqui para Vitória, aqui em Vitória tinham duas bandas, Forró Margaridas, e eu falei que eu queria tocar numa banda. E aí eu falei para as meninas, encontrei as meninas um dia, falei com elas que eu queria tocar na banda, falei que eu tocava contrabaixo. No dia do ensaio a gente se encontrou, falei que não tocava contrabaixo, peguei uma sanfona, eu tinha um tecladinho em casa, né? Que eu, na criança, ficava tocando, peguei e fiz um som na sanfona, elas falaram, ah, você vai tocar essa sanfona. E aí com treino, né? Porque com treino a gente consegue fazer as coisas, com três meses eu estava assim em cima dos palcos. E foi muito, foi uma experiência muito legal. Você falou de treino aí, Lila, e você teve uma carreira de triatleta super vitoriosa, né? Conta um pouquinho dessa carreira para a gente. Isso, eu voltei, eu comecei a fazer triatlo com 32 anos, fui atleta de natação, né? Novinha, profissional, nadei em São Paulo, nadei no Pinheiros, nadei no Minas, nadei no Flamengo, joguei polo aquático também no Flamengo. E fiquei quase 15 anos, né? Sedentária. E aí, resolvi entrar no triatlon, fiz o meu primeiro ano de triatlon bem na brincadeira, pra me divertir mesmo. E como eu saía muito na frente, lá na água, que eu tinha esse lastro, né? De treinos, uma assessoria me chamou, a equipe limiar me chamou pra tá fazendo parte da equipe. E ele via que eu tinha condição, né? De me tornar a próxima campeã capixaba. E aí, a gente estudando os tempos, né? A gente viu que eu tinha condição de me tornar até uma campeã mundial, né? Do aquátlon, que é nadar e correr. Então, com muito treino, muita dedicação, muita abdicação, a gente, eu fui duas vezes vice campeã mundial, né? Dia 4. Fui mãe e depois fui campeã mundial, né? Dia 4, em 2017. Que eu tenho muita honra, né? De ter levantado essa bandeira do Espírito Santo, a bandeira do Brasil, nesse campeonato. Agora, Lila, antes de você ir embora, que o nosso tempo já tá acabando, eu quero muito saber do projeto que você tem, Revelando Talentos. Fala um pouquinho desse projeto, que é um trabalho muito importante pra gente aqui no Espírito Santo também. Isso, Instituto Revelando Talentos. Eu e o meu parceiro, o Jormã, que é um sócio-orientador, ele vem com essa parte técnica, ele é artista também. E nós dois juntos, a gente quer fomentar e levar a arte e o esporte pros mais vulneráveis, pras pessoas que não têm essa oportunidade, que não conhecem o esporte, não conhecem a arte. E a gente quer levar a nossa carreira, fazer com que a nossa carreira, deixar um legado, né? Pra ir dar essa oportunidade, fazer com que as pessoas tenham oportunidade de serem atletas, de terem um primeiro emprego como guarda-vidas. E criar uma sociedade melhor através da arte e do esporte. Então, até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai estar com a nossa sede, né? Mas a gente já pretende, no mês que vem, começar a dar essas aulas de natação, de polo aquático e de TAF, né? Que é teste de aptidão física para todos, mas principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Ai, que legal, Lila. Chama a gente pra fazer uma reportagem bacana lá, mostrando o seu projeto. Tá bom, muito obrigada. Parabéns pelo projeto e parabéns pela mulher incrível que você é.